Fala aí galera, boa tudo? Beleza aqui é um RockFeeder e hoje estamos aqui com o último episódio da nossa série de Strangered Sales que valeu de experiência aí né, um grande, grande aprendizado, como tudo na vida né, que afinal a gente nasce pra aprender e morre sem saber né e sabemos que gosto é gosto, então não existe isso de mau gosto, existe apenas o gosto então assim como tem pessoas que vão amar o jogo, com pessoas que vão odiar, que não vão gostar mas não é um jogo ruim, não é um jogo né, é cada um que define isso, não tem como ninguém definir beleza, e sem enrolação, bora pro vídeo bom que a gente pega mais itens né, pra fazer mais corda também então tá, vou acelerar a câmera aí, agora deu vontade de jogar Assassin's Creed 2, esses telhadinhos assim da casa né 4 também tem isso, vai, vamos lá e vamos em mais um combate aqui um de cada tipo, os chefes né o bom que eles são bem assim né, nada ai, nossa, corta pra lá que o de fogo sempre gira, o verde tá com os negócios né mas enfim vamos batendo aqui, eita, eita, eita nossa, deu um ataque das corujas aqui bem para com isso meu filho vamos lá oh oh pimenta do reino aí essa aqui é uma das especiarias eu acho né já, tomara que a gente descubra como plantar isso aqui cara que aí vai ser a a pimenta do reino e a e a pimenta comum né se bem que, bota foco no caso é pimenta do reino que no caso seria um tipo de pimenta moída eu acho esse é mais forte que o outro fantasma cara, ainda bem que não tira muito oba show flocos de chili é isso daí nossa, o outro tá logo aqui cara e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Turma, estamos chegando aqui. Vai dar a hora final, hein? Ainda quer acabar. O cara está preso aqui. Vem com comentário idiota, mano. Está louco, velho. Putz, grilo. Vamos lá, velho. No topo do grande vulcão. Fica no coração da área perigosa. A mesma ilha, né? Que você está... Descer penhascos íngremes, falha com a ferreira, que ela possui, né? A ferramentazinha para o rapel. Está nada previsível. Correndo aqui, ver se eu alcanço ela. Vai que ela entra, né? Preciso de nova invenção. Sim, uma coisa revolucionária. Agora vamos ver se eu vou poder, né? Suporte para a raiz de ferro. Ah! O que a gente já tinha, né? Eu acho que pelo menos uma eu vou ter que fazer, cara. Vamos ver aqui. Craftar aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. É, ainda bem que a gente já tem os componentes, ó. E as madeiras que a gente já pegou, né? Caraca, cara. É muito previsível, na moral. Então, beleza. Bem, galera. Dessa vez eu fui esperto e marquei exatamente aqui embaixo, ó. E vamos que vamos. Bem, galera. Cheguei aqui na parte. Eu vou botar a corda e torcer para que, né? Torcer para que funcione. O cara precisava isso mesmo. Era só amarrar uma cordinha aqui e acabou, cara. Nossa, velho. Que negocinho forreca, velho. Mais um colecionável aqui. Peguei pra caraca isso aqui, hein. E já vemos que tem que estar barrada a entrada ali. Vamos ter que detonar um monte aqui agora. Para poder entrar. Bom que ele está vendo bastante dobradiça. Vamos lá. Vamos lá. Ae, pimenta. Só falar, né? Aí, achamos o primeiro aqui, ó. Mais um colecionável. Não, não pensei que ia cair lá embaixo, não. Às vezes libera esse aqui, já libera o outro, né? Eita, eita. Eita! Out, 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 out. Mentinha aí. Você tá falando assim, rumo, você tá com uns buffs ali, maneiro e tal, tal. É das comidas, pessoal, não se preocupa que eu vou mostrar, tá? Bem, vem pra cima, deve vir por baixo, né, porque deve liberar outro lugar, ou de repente não, era só uma arena mesmo que, enfim. Agora vamos torcer pra que aqui embaixo esteja liberado, né, porque não tem pra onde ir. Tudo isso tampado, caraca. Se não acertar dois ao mesmo tempo, não tem graça. Não tem graça ou três, né. Todos vocês derem IP, tá bom pra caraca. Duvida por quê? Caraca. Pronto, 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 pronto. As espadas, sumiram ou não? Muito bem. Opa, tem um baú ali. Baú pra nós. Opa! Aí sim. Tô me sentindo jogando Capitão Comando. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant console teve mas não dos normais vão botar assim né dos mais comuns para super nintendo teve capitão comando se você juntasse mais que dois móveis para bater você começava a tomar soco por exemplo até dois você conseguia bater bem se juntasse três vezes começava a te dar soco já no arcade não tudo não estava crescendo 300 ali isso é esparta e detonava gerou muito bem será que vai acabar será que vai acabar a última parte não vai ter aquela mega luta né como sempre mas deve ser grande aquilo ali por e vamos lá e sempre vem é um colecionado e tal é vai dar uma conquistinha zinha aí dizendo que peguei todos o negócio é assim por caraca pior que deu ali mesmo não mentira não deu o rolo talvez ali dê e não também não e agora em e agora e não e tá vamo lá então em teoricamente seria o último chefe do jogo em caraca velho olha aí não vai me jogar lá no negócio rapaz e se você caísse para aí e não porque para bugar e me varar lá no negócio não duvido nada passa o jogo inteiro não podendo andar em nada a lei não retrogirar se se não para beneficiar o réu que história é essa aí não sei se tem nada a ver né e ficou de noite rapaz mas ficou mais forte e eu também e eu também e que ele vem para cá rapaz sai daí ó Vem, meu filho Dá um gancho, puxa ele Opa, combate aí Acabou, hein Ih Sacanagem, né, garoto? Vem pra cá Eu já tinha até guardado já o negócio Limpei a espada Que tava cheio de 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 Eu esqueci a substância que o Fantasma tem Cês entenderam Tem no Gus Busters e ensinou Agora eu vou voltar mesmo Cara, como é que pode, mano Tu fica um pouquinho fora O troço vira o caos aqui, mano É, galera, vamos chegar aqui pra entregar Primeiro eu tenho que falar com ele Tem que ser linear Você não pode pensar em fazer nada Tá, eu consegui, beleza Tá, dane-se Você esqueceu a cueca riada Tudo bem Ai, coloca, linear Muito bem, né Agora eu trouxe de volta Cumpri a sua chantagem safada É, eu vou embora Resolver minha vida, né Tomar um rumo Ou ele tá me perguntando Na cara dura Se eu quero continuar aqui Plantando eternamente Navegando Ficar sem energia Ou explorando e lutando Acabar com a maldição, meu filho Claro, né A maldição sobre essas ilhas De muitas eras Pela ilha Sua existência obsoleta Essa antiga prisão Acabará Muito bem Conquista ali Destruidor de maldição Maldição foi quebrada Tempestade já acabou Beleza Já disse ali O navio é seguro Pra ir embora Tá, demonstrei muitos feitos Tá, legal Fala com todo mundo E vamos embora Então Bem galera Último personagem Que eu vou falar Tá Encontro Charles Em frente ao navio Na frase Pô, de novo Cara Caraca É muito lerdo, né Vamos lá Volta o cão arrependido Não, eu comentei isso Porque o Charles Estava lá em cima Eu fui Falei com todo mundo Aqui pra deixar Pra falar com o Sven Por último Que é a caminha Da onde está o barco O Chechelento Me faz voltar aqui Você informou a tripulação Claro Eu tenho que fazer tudo, né Porque você não usou A sua telepatia Pra isso Só falta nós dois a bordo Já coloquei suas coisas Em uma mochila Feita por Terê Não Tá Botou uma coisa aí Cama nova Beleza Pega a mochila Na cabine do navio Naufragado Legal Coloca a mochila Sobre a cama Da cabine do novo navio Tá Vamos lá então Lá aí Chegando aqui No novo navio E vamos nessa Nova cabine Nova coisa Ah tá Agora a minha cama é essa Que é a do capitão Sabe o que? Falei com o Charles Cadê ele? Deve estar lá em cima No leme Muito bem Estamos quase prontos Como assim? Vendo favoráveis É uma coisa a fazer Última tarefa Eu daria a você E saíram as velas Para você não partir Igual o começo Mesma coisa Nossa Pronto Agora fala com o débil Porque ele não consegue Ver de longe E agir Todo mundo tem que ficar parado Igual dois de pausa Esperando Fazer tudo Porque cada um Não foi em uma Para que? Tem um trouxa Para fazer isso Obrigado Veja o nosso acampamento Nós estávamos presos aqui Acho que fizemos o melhor Que pudemos O que? Eu fiz o melhor Sim Tudo graças a mim Literalmente E eu realmente Não sei o que faremos Sem você aqui Ah Provavelmente Vocês já iriam Outro trouxa Para fazer tudo Estou feliz Por ajudar Nessa aventura Juntos Não Eu não Mas eu não Uma coisa Com tudo isso Que você aprende Nessa aventura Eu não tenho dúvida Que você deveria ser o capitão Na próxima viagem Minha criança Assuma um leme Quer dizer Até isso Você vai ter que fazer Seu otário O fim Conquista alcançada Obrigado por jogar É Agradece mesmo Porque Não é qualquer um Que aguenta não Tá Eu não sei Em quantos capítulos Eu dividi Até chegar nesse aqui Ou não Talvez Uns dois Assim Ainda Mas Vamos lá Eu acho Que O preço do jogo Está muito alto Para o tempo De gameplay Vamos botar assim O jogo é Totalmente linear Você não pode Dar um peido Fora do programado Tá A trilha sonora É muito bonita É A movimentação Tá O cenário É bonito Mas O jogo Ele não Ele não Inovou Em nada Tá Todo jogo Que eu jogo E que vocês também jogam Ele pode pegar Ideias Referências De vários jogos E Inovar Em alguma coisa Nem que seja Um titizinho Esse jogo aqui É o único por isso Esse jogo aqui Que eu joguei agora Cara Que nós Vocês acompanharam Comigo Não inovou Em nada Em nada Gente Sabe Eu lamento Muito dizer Mas Aqueles jogos Que eu falei Em não sei qual episódio Que vai estar Os três Você vai ver que Um deles tem até Meio que Farm Você Offline As coisas vão indo Jogando aqui Ali Esse aqui É só andar Pegar as coisas Sem muita animação Sem muita animação Bater ali Igual um bobo Sem muita coisa Então assim Eu sinceramente Não gostei Tá O jogo Não acrescentou Em nada Tá Foi muito bobinho Os personagens Não tiveram Profundidade Nenhuma Todos eles Quase falando A mesma coisa Uma fala bobinha Esperava Muito Muito Mais Esse é uma das razões Né Essa né Uma das razões Pela qual Eu não faço Hype de jogo Em propaganda E eu espero Ver Pra crer E jogar Porque com certeza Quem tiver vendo Isso aqui agora Se tava em dúvida Se compra ou não compra Já não vai comprar Né Mesmo em promoção Não vai querer comprar Nem jogar De forma alguma Porque já viu Que o jogo Pô Sabe Não tem nenhuma parte Que vai assim Não Isso aqui foi Não foi cara Infelizmente Não foi Tá bom Então Desculpa a todos aí De repente Que eu comecei uma série O pessoal se empolgou No começo Assim como eu De repente Foi lá e já comprou o jogo Tá E Enfim Mas É um jogo assim Arruma Você vai querer jogar Fazer 100% Não Não tem a mínima vontade De fazer 100% É Eu queria fazer um vídeo Mostrando todas as receitas Mas acho que nem isso Vale a pena Nem isso vale a pena De verdade Pra você se pergunta assim Pra que Sabe Não tem benefício Então Desculpa aí Mais uma vez Mas eu Mantive firme aí Por conta de vocês mesmo Tá bom Botar o escape aqui Pra pular E pronto Aí beleza Nada de pós-jogo 12 horas de jogo E meia Caraca Muito tempo 37 dias Bem galera Tudo que vocês ouviram aí Foi a crítica dada No exato momento De quando eu acabei de jogar Tava ali cansado Estressado Mas eu mantive aqui Porque é realmente O que eu penso Tá Tirando que Por exemplo O que eu acho dele É que ele é extremamente visual Ele é só o jogo mesmo De você olhar Achar que é Mas não é Ele é muito bonito Você vê os screenshots Você fica Caraca O jogo tal tal E não é tão assim Sabe Ele A gente tá num Eu sei que existe muita coisa Da vibe Do momento Às vezes a gente não tá com a cabeça Pra jogar aquilo dali Algo que é extremamente Assim Prazeroso Para as outras pessoas E de repente você acha chato Né Cabeção Você não tá afim De jogo de tiro no momento Você tá afim De um jogo Sobrevivência Ah você tá agora Afim de um jogo de carro Um jogo de exploração Né E hoje O que a gente vê Hoje em dia Em jogos de plataforma indie É justo Essa inovação Que eu falei que aqui não teve nenhuma E uma liberdade Né Do sistema de sobrevivência Crafting Pra você explorar Fazer o que você quer fazer E dá muito essa coisa Da Do que você quer fazer Né Não Fica a cargo de quem tá jogando Ali a imaginação Né Com uma pequena direção Uma vez ou outra ali Do jogo Mas Que você Direcionando né Pro que você tem que fazer Mas que você Vai fazer ali Mesmo que Aparente ser linear Mas que não vai ser E aqui infelizmente Isso não acontece Né O jogo tem esse lance Do visual De olhar Parece que é Mas não é E fica por isso mesmo Né Você vê nas fotos Acho maravilhoso Mas infelizmente Deixa a desejar Pelo menos pra mim Mas não fique chateado Se você olhou o jogo Jogou e achou divertido Como em alguns momentos Eu achei E você gostou realmente ali Mas pra mim Ele Não foi o que eu esperava Tá bom Mas de repente Eu espero que Que o jogo Que é gameplay Tenha te ajudado A decidir Se vai querer o jogo Ou não E mais uma vez Não fique chateado Por eu não gostar do jogo Porque Os jogos E tudo na vida É assim Nada é Tudo depende Pra algumas pessoas Certos jogos São maravilhosos Pra mim São incrivelmente Entediantes e chatos Então não é o jogo Que é chato Eu não gosto É o gosto De cada um Entendeu? Mais uma vez Não existe isso De mau gosto Existe apenas Gosto É uma mentira Tem mau gosto Sim Pessoa que gosta disso Disso Eu não gosto Porque você não gosta Agora imagina Pra trocar de posição Algo aí que você ama Caraca Eu amo batata frita E quem detesta Batata frita? Acha mal Que você tem mau gosto Por causa de batata É não Porque a maioria não Esquece a maioria O que vale é o que você pensa Sempre estimular Você a pensar Por você mesmo Tá bom? Eu estou colocando aí no fundo Algumas imagens De screenshots do jogo Que os próprios desenvolvedores Liberaram Pra quem cria conteúdo aí Pra gente poder explorar E colocar E nada aí é fake Tudo que está nas imagens Tem no jogo realmente Mas Bem pessoal Mais uma vez Desculpa aí Tá bom? Esse desabafo Eu acho que eu nunca fiz isso Terminei uma série Desapontado E simplesmente foi lá E Pô Fiz o que eu fiz aqui agora Tá? Mas pra tudo tem uma primeira vez Beleza pura? Então Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E Fui 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 Fui